Olá, a gente começa aqui o vlog de A Última Parada Última Parada Eu fico chamando esse livro de A Última Parada, mas a gente é Última Parada, tá? Casey McQuinson, hoje é domingo, tá um calor desgraçado E eu tô com vontade, assim, de ler? Não Mas a gente vai tentar Eu espero que esse livro, ele traga o efeito de desconstruir essa falta de vontade que eu tô É isso, inclusive, pra eu poder falar quando eu tinha virado o ventilador pro outro lado Mas eu preciso virar o ventilador de volta pra cá, porque senão não vai ter conversa nesse vlog Eu só espero que não esteja pegando vento na câmera, tá? Essa é a minha única expectativa, que não esteja pegando vento na câmera É... Eu queria ter me arrumado um pouquinho melhor pra ter começado esse vlog, mas assim, hoje não tá tendo, tá? Quais são as expectativas desse livro? Espero que me deixe num humor gostosinho, tá? Espero que seja fofinho E ao mesmo tempo em que é fofinho, costure aqui algumas temáticas interessantes Eu tive uma boa experiência com outro livro dela, Vermelho, Branco e Sangue Azul Então, aguardo Eu tinha ouvido algumas coisas não tão positivas, assim, num primeiro momento sobre esse livro De algumas pessoas pontualmente Agora o feedback que eu tô recebendo da galera que está lendo no caminho do universo tá sendo bem positivo Então não sei, tá? Como é que vai ser... O que é o rolê e o que... Mas eu tô torcendo pra dar certo, né, gente? Eu não coloco livros nesse projeto Torcendo que dê errado, obviamente Então eu espero que funcione e que seja uma boa leitura Vou começar essa leitura na companhia de um mamã Agora são duas da tarde, tá? Aí o que eu fiz, eu tomei um café Aí com uma bolachinha e um pastelzinho que tinha ali Que sobrou de ontem Porque ontem eu fiz uma janta aqui Com... Ai, a gente fez tipo um monte de biscoitinho E beijos e coisinhas E salame, pepino, ajeitona Doce de leite Ai, você sabe, esse monte de... Uma janta de petiscos Cocamole Aí tinha as bebidas que eu trouxe da viagem pra provar E a gente ficou até uma e pouco da manhã Eu acho quase duas E aí eu acordei, gente, um monte de baguncinha Pra eu arrumar E eu fiquei muito braba Porque eu aspirei a casa ontem E eu esqueci de colocar o aspirador pra carregar E aí eu fui botar o aspirador no horário de manhã Pra aspirar a casa E agora tá carregando Só que ele demora, tipo, sei lá Quatro horas pra carregar Pra funcionar uma hora e meia A lógica da vida, né? Enfim Aí eu levantei, tomei café Arrumei as baguncinhas Fiz um chimarrão Sentei aqui No computador Que eu tava cortando um vídeo Um vlog da maratona 24 horas Enquanto eu terminava de ouvir um audiobook Que eu comecei a ouvir ontem Eu terminei um outro livro E agora eu vou começar a última parada Tomei o chimarrão E aí agora eu vou comer um mamão Almoço Mais perto da janta Tá? Hoje porque não tô muito afim Eu até tenho umas coisas pra comer Mas eu queria fazer uma comida, sabe? Só que agora eu não tô com vontade de fazer comida Porque tá muito quente Tá muito abafado E eu tô com muito calor E só de pensar em fazer comida Então eu vou comer meu mamão Vou começar meu livro A última parada E vamos ver o que acontece, tá? É isso Os gatos estão mortos hoje Deixa eu mostrar pra vocês Olha esses dois bebês Exaustos 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 Bora O enquadramento de milhões da gata Contra a luz Só pra dar uma mudada, gente Porque eu tenho gravado daqui pra cá Praticamente todos os vídeos Todos os takes de vlog Então resolvo mudar Também gostaria de pedir desculpa Pela minha indisposição hoje, tá? Eu tô só o pó E não vou nem Não vou nem mentir pra vocês Que tô animada O Diabo 4, não Eu tô só assim Eu acabei de terminar de editar um vlog Que eu vou pôr pra subir Que é o vlog da maratona A minha vontade é Tomar um banho, botar meu pijama E voltar pra cama Que eu nem deveria ter saído hoje Mas eu precisava fazer coisa de trabalho Porque eu ainda tô me recuperando Das coisas que eu não consegui fazer semana passada E amanhã vai ser um dia Eu ia dizer assim Não, amanhã vai ser Eu vou estar muito melhor As coisas Mas assim, amanhã Vai ser uma confusão também Então Eu não garanto nada Essa é a verdade, tá? Eu não garanto nada Mas vamos falar sobre a última parada, tá? Eu ainda não almocei São 5h27, tá? 5h28 Tem uma notificação ali Que Joy Joy Acabou de começar a live dele Mas eu comi mamão Depois eu comi banana Depois eu comi mais um Um restinho de uns petiços Que tinha sobrado de ontem Daqui a pouco eu vou providenciar uma janta Eu acho que eu vou tomar banho primeiro Enfim Mas esse é um vlog pra falar sobre a última parada, tá? Eu estou na página 75 E nessas primeiras páginas O que aconteceu? A gente conheceu a Og Que ela é a nossa protagonista aqui Ela tá se mudando pra Nova York E ela acaba pegando Uma casa compartilhada ali Pra dividir com outras pessoas Que ela não conhece Os colegas dela De casa Os homemates dela São Sensacionais E super diferentes Um do outro Tem um que fica tipo Todo sentindo a vibe dela Outro é uma artista O outro tem toda uma vibe vampiresca Só sai de noite É muito noturno E tal Aí na porta da frente Mora uma drag queen Enfim Eu achei bem Uma vibe bem divertida E Bem essa coisa de Nova York também E Brooklyn Que as vezes a gente tem Passam a vibe pra gente Nesse tipo de livro Assim, sabe? Ela é um pouco introspectiva Assim Tanto que Quando ela é recepcionada E fala Ai, vamos com a gente Numa paquicaria Ela fala Não Não Primeiro que ela não tem dinheiro Segundo que ela não Não é o normal dela Ser aquela pessoa Que vai pilhar os rolê Sabe? Ela é aquela pessoa Que diz não E fica no canto dela Mas ela acaba aceitando Né? Uma das colegas dela De casa De apartamento Se oferece pra pagar Enfim As vindas pra ela Ela vai nessa paquicaria E ela descreve esse lugar Como tendo uma aura mágica Assim Que pra ela Ela não considera Uma boa coisa Porque ela se considera Uma opção muito cética E aí essa mesma menina Acaba tipo Oferecendo ela Pra uma vaga Que tá lá E ela acaba então Pegando esse emprego Porque ela ainda não tinha Arrumado o emprego Aí no primeiro dia de aula dela Porque ela veio pra Nova York Pra estudar E aí pelo que eu entendi Do que rolou até agora Ela já tentou várias cidades Várias graduações E essa já é a terceira Acho que tentativa dela Ou quarta tentativa dela Ela tem 23 anos Tá? Então a gente não tá falando aqui De uma adolescente A gente tá falando de uma Jovem adulta De 23 anos E aí ela tá começando Essa nova faculdade E aí ela pega o trem Pra ir até a faculdade E neste trem Ela encontra a nossa Outra protagonista da história Que é a Jane A Jane É uma mulher alta De pernas longas Que usa uma jogueta de couro Que tem tatuagens Que usa uma roupa branca E tal Uma camiseta branca E ela tá sempre nesse vagão E ela Eu acho sempre isso Muito engraçado Assim quando a personagem Olha já pra outra personagem Já fica aquela coisa De uuuu Luzes da paixão Luzes da paixão Porque assim Eu acho de Eu Gente Às vezes você encontra as pessoas E sim Você sente atração Ou sim Tipo sei lá Você acha a pessoa gata Bonito Não sei o que lá Mas é sempre muito engraçado Quando Esse primeiro olhar Já exponência Você exponencialmente Já cria um milhão De outras coisas Acontecendo Sabe E a gente sabe Que é isso que vai acontecer Nem eu criar Porque a nossa mente Ela é muito fantasiosa A gente pensa muitas coisas Mas é o Que ela já fantasiar Tudo que já vai acontecer Sabe Ela já fica tipo Caidinha pela Jane Enfim Ela começa A Jane Dá uma Um cachecol pra ela Porque ela acabou Derrubando o café Se queimando Enfim Inclusive tem uma cena Bem Bem chate Que é a cena Que acontece E ela fala Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar E ela fala assim Ela tem muita dificuldade Pra chorar E ela não chora Faz muito tempo E não vai ser Numa situação dessas Na frente de todo mundo Que ela vai chorar Enfim Isso é uma coisa meio Chorar enquanto fragilidade Sabe Eu tenho a sensação Que eu não tô focada Eu não sei Às vezes parece que tá focada Na janela Tá focada na estante Mas não tá focada em mim Se eu estiver sem foco É só vocês foquem Na minha voz Tá E eu acho É bem Especialmente ela Que já tá Já passa pra gente Essa coisa de ser Uma personagem um pouco Mais introspectiva Que tem dificuldade Pra fazer amizade Foi uma coisa que Me tocou Essa cena me tocou A gente também Aí enfim Ela passa a A encontrar a Jane Todo dia no vagão Eu acabei de passar Pela parte Em que ela Ela deixa um Um anúncio Alguma coisa assim Pedindo pra sair Convidando ela pra sair Que é bem na página Ah não é na 75 Que eu tô É na 73 Não, não É na 75 Que eu tô Na 73 Eu hoje tenho esse anúncio Tá Mas já virei a página Perdida Que é o capítulo 4 Tá Capítulo 4 E Então elas já se encontraram Várias vezes Já teve aquela cena Da Jane Puxando a dança No vagão Nananã Tá Acho que é outro aspecto Relevante desse primeiro momento É entender um pouco melhor Sobre a É a gente Ter esse primeiro vislumbre Já Do que é a relação Dela com a mãe E o que faz Ela ter essa relação Complicada Então a gente descobre Que a mãe da Og Tem um irmão Que desapareceu Há um tempo atrás Muitos e muitos anos atrás E que Esse irmão Nunca foi encontrado E a mãe dela É obcecada Por isso Então Ela Ela fez meio Da visão Da visão Da vida dela Tentar encontrar Esse irmão E isso fez com que A vida da Og Também fosse prejudicada Porque Existe uma instabilidade Ali Existe um foco Exagerado da mãe Nisso E aparentemente A mãe não vive A vida dela Ela só vive A vida de detetive Que é correr Atrás desse irmão E isso Por si só É uma coisa Meio triste Porque obviamente Prejudicou Na relação Da Og Com a mãe E também Deve ter afetado Na personalidade dela Dela também ser Da forma como ela é Da forma como ela lida Com isso Porque Provavelmente Os sentimentos dela Não foram levados Em consideração Porque a mãe Estava ocupada demais Correndo atrás Nessa situação Do tio dela Tá Vou ter que subir No meu vídeo Aqui No meu vlog Que eu gostaria Que liberar Hoje ainda Pra você Então vamos ver se dá Porque já são 17h34 Então é uma relação Complexa Que ela tem com a mãe dela E a mãe dela Mandou uma pasta De arquivos Pra ela Ajudar Porque aparentemente Tem alguém em Nova York Que teve algum contato Com esse tio dela E isso já trouxe Uma série de Coisas pra cabeça dela Então parece ser Uma relação complicada ali Nesse momento aqui A gente tá na página 135 Esse é um livro De 300 390 páginas 390 páginas Então assim A Og Ainda não descobriu O rolê Da viagem no tempo Aqui Ela tá presa no tempo Eu acho que isso vai começar A se desenrolar agora A partir do momento Que ela quer começar A chamar a Jane Pra sair A Jane não vai ir E a Jane vai ter que contar O que tá rolando Acho que deve ser isso Que deve estar por vir aí Mesmo assim Eu não sei Eu tô com a sensação Estou com a sensação Na página 75 Que o ritmo Desse livro Vai ser estranho Eu não sei Eu tô com a sensação Que o ritmo Vai ser um pouco estranho O que eu quero dizer com isso Que ou as coisas Vão demorar pra acontecer Ou a gente vai ficar preso Muito tempo Num Batendo na mesma tecla Sei lá Sei lá Vai demorar mais o que Umas 25 páginas 20 páginas Pra ter a revelação Ou mais ou menos Do que isso E aí Depois é que vai começar Efetivamente o arco Da viagem no tempo Não sei Na página 75 Eu tô sentindo Que o ritmo Vai ser estranho Mas eu tô achando A arg fofinha E tô achando A história interessante Então isso não necessariamente É um sentimento De estou prevendo Que pode aparecer Problemas de ritmo No futuro Mas o que eu tô lendo Até o momento Estou gostando Então é isso Essas são as minhas primeiras Impressões sobre a última parada Eu gostei muito Dos colegas de quarto dela Gostei muito da vibe deles E Achei interessante O plot com a mãe Porque é um plot diferente Essa coisa Da mãe se dedicar A essa vida de detetive É uma coisa incomum Mas Também estou com as minhas orelhas em pé Eu vou ler um pouquinho mais Desse livro hoje Não sei se eu vou conversar Com vocês hoje Ou se eu só vou conversar Com vocês amanhã Como vocês estão vendo Eu não tô com o meu humor Muito bem trabalhado No dia de hoje Mas aí Quando eu tiver algo a dizer Ou amanhã Quando eu estiver um pouco mais disposta Eu volto Mas a minha expectativa É pelo menos Pelo menos chegar na página 150 Acho que pode ser Chegar na página 150 Já me Fui feliz Chegar na página 150 Tá? É isso Olá Hoje é um novo dia E a gente vai falar sobre O que rolou aqui Eu tô melhor humorada hoje? Não Não Melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho Não muito Mas um pouquinho Coisa pouca Deixa eu organizar esse enquadramento aqui Ai Eu tô sem minhas folhas Sofri desse vlog Tá Brasil Mas é o seguinte Vamos lá Eu estou quase em 50% do livro E deixa eu falar um negócio pra vocês No último take Eu falei sobre ritmo Eu falei assim Ai o ritmo Eu acho que vai dar um negócio Eu já tava sentindo Eu já tava farejando Porque assim ó Andou mais uma meia dúzia de páginas E eu tava tipo Me arrastando Me arrastando Pensando Meu Deus do céu Que 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 leitura que não tá indo Pra lugar nenhum Porque assim Se eu não soubesse O que era esse nópis do livro Era uma coisa Mas eu sei qual é esse nópis do livro Eu não quero que o livro demore 100 páginas pra me contar O que é esse nópis do livro Que é O rolê da Jane Está presa no tempo E por isso eu ato sempre No mesmo vagão E blá 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 Tá na sinopse isso Não tá Sim ó Jane pertence Na verdade aos anos 70 Está perdida um tempo Tá na sinopse Eu não quero que o livro Dê uma olhe 100 páginas Pra me introduzir a sinopse Tá É importante pra mim Que não 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 demore Inclusive eu fiz a minha unha E pintei com esmalte Pra combinar com a capa Pra ver se eu ficava mais Mais empolgada com essa leitura Que eu já voltei a pintar minhas luz Quando vocês virem esse vlog A gente já vai ter conversado Sobre as unhas novamente Então vocês voltem aí Uns vlogs normais Que não sejam de livros específicos Que essa conversa já vai ter acontecido Vou ter que subir minha cadeira Eu acho um pouco Peraí A gente está com problemas Nesse vlog Vamos reparar Tá Demora mais umas páginas ali Ela encontra a solução Pra situação Então assim Passa algumas páginas Ela descobre o rolê Porque ela percebe Que ela vê a foto no bar E aí depois tem aquele rolê Que eles vão atrás dela E ela percebe Que ele está sempre Na mesma linha Que é a linha Q Então O trecho Q né Então Não importa se o tipo O trem acabou de ir Ele não voltou Se já está chegando o outro Ela vai estar naquela mesma linha Igual Por isso que ela nunca Elas nunca se Perderam uma da outra Ela sempre entra no trem E ela está lá Porque ela sempre pega a mesma linha E aí ela começa a investigar Daí assim A primeira parte da investigação Eu achei divertida Aí tem um rolê ali no meio Que me deixou muito intrigada E assim Eu estava achando engraçado E depois eu comecei a achar Que era o rolê Dela Porque assim Ela percebe que A outra menina A Jane Ela não se lembra das coisas Então precisa Engatilhar essas memórias Pra ela vir Pra ela Ela precisa descobrir essas memórias E o jeito dela Descobrir essas memórias É engatilhando Ou seja É revivendo coisas Ou sentindo cheiros Ou vivendo experiências Que façam ela lembrar Só que ela está presidendo Num vagão Então não dá pra muitas coisas E aí elas resolvem brincar Tipo assim A parte que estava Ah, eu estou levando Um café e um bagel Diferente pra ela Todos os dias Pra ela decidir E ver o que ela quer Ok Mas aí daqui a pouco Elas começam a falar sobre Se lembrar de coisas Através de beijos E aí elas começam a se beijar Pra lembrar de coisas Só que tipo assim Tá, é só na cabeça delas Que elas estão Só que eu achei De um mau gosto Sem tamanho Eu achei De um mau gosto Sem tamanho A Og Não se incomodar Num primeiro momento Ou Demorar tanto tempo Pra perceber Que situação Ridícula Ela estava Beijando uma garota Que ao beijar ela Se lembrava de outras Poxa De um mau gosto Quer dizer Aconteceu da primeira vez E eu fiquei Nossa, ela super vai se incomodar Daí ela não se incomodou Aí Aconteceu da segunda vez Ela não se incomodou E eu incomodadíssima Eu também Eles incomodadíssima Eu tipo Como assim garota? Ela está dele Lembrar de outras relações Outras pessoas Outros beijos Outras mulheres E tu está aí tipo Enfim, é claro que Ela está beijando a Jane Não é pelo científico Por que ela está beijando a Jane? Porque ela quer beijar A Jane também não está beijando ela Pelo científico Está beijando ela Porque quer beijar Mas as duas ficam Nessa brincadeirinha E aí o rolê de estar mencionando Tipo um monte de outras meninas Não sei Não me desceu bem Aí começou a ficar nisso Eu comecei a me irritar Com o livro de novo Aí Tá Aí hoje de manhã Eu li mais um pouquinho E nesse pouquinho Que eu li Rolou um negócio Engraçadinho Que foi uma festa de aniversário E que foi todo mundo Para o subway Todo mundo para o metrô E tal Então essa parte Eu achei engraçadinha Outra parte Que eu não achei engraçadinha E que é uma coisa Que sempre me incomoda Muito nesses livros Assim Que é O fato de você Simplesmente Atirar tudo para o ar E As coisas A sua vida parar de acontecer Por causa daquilo Enquanto estava arrumando aqui Eu não tinha entendido Que a Augie não estava Indo trabalhar Que a Augie não estava Indo Para a universidade Que ela estava Vivendo a vida dela Dentro daquele vagão Junto com a Jane Era isso Eu não tinha feito Toda essa coleção Eu imaginei que ela Estivesse sim Faltando algumas coisas Porque ela fala Que ela está fingindo Que ela está doente E tal Mas não que tivesse passado Tipo semanas Sem ela ir trabalhar Sem semanas Sem ela ir Na universidade Também achei isso Meio de mau gosto Porque não precisava A menina não Não é como se a menina Fosse a algum lugar Ela está sempre ali Então E aí O tempo que ela estava ali Ela estava beijando A menina Para lembrar de outras Vocês estão entendendo Onde eu estou querendo chegar Enfim Eu estou num mood Meio estranho Com esse livro Estou num mood Meio estranho Com esse livro Eu não estou Nem amando E nem desgostando Eu só Estou vendo Estou olhando Para certas coisas E estou tipo E aí às vezes Eu fico tipo Super empolgada E às vezes Eu fico super empolgada E às vezes Nada empolgada Com a história Então está sendo Uma grande gangorra E isso tem a ver Um pouco com a história Do ritmo Que eu falei para vocês Que eu estava sentindo Que esse livro Não ia ser fluído Porque assim No outro Na outra ramificação Foi Sky Hunter Sky Hunter eu previ Tudo o que aconteceu Previ tudo o que aconteceu Mas o ritmo Foi de paz Eu peguei E fiquei empolgada Do início ao fim do livro E achando cada vez Mais engraçado Que eu estava prevendo Todas as coisas Que estavam acontecendo Então isso não foi um problema Aqui eu estou meio Tá Então vamos ver o que vai acontecer Eu estou Falta ainda um pouco Para 50% Então obviamente A gente ainda tem aí Um pouco de chão Pela frente Mas Muita coisa ainda pode mudar Mas eu acho que eu tenho Mais preocupações Para a segunda metade do livro Que é como vai resolver o problema Do que para a primeira metade Hoje o pessoal estava lá No Catarse conversando Gente O que aconteceu Não sei Eu dormi bastante Essa noite até Amanhã que eu vou levantar cedo Eu tenho que fazer uns exames amanhã O que eu ia falar Esse vlog não faz nenhum sentido Esse vlog não faz nenhum sentido Eu não sei o que eu ia falar Vou só ignorar qualquer coisa Vou só ignorar qualquer coisa E vou seguir em frente Com essa leitura Porque aparentemente Eu não sei mais o que eu estou fazendo Tá Estão sendo dias difíceis Do lado de cá Caso você não tenha reparado Caso você não tenha reparado Alguns dias difíceis Eu estava falando sobre a segunda metade Me preocupar mais que a primeira Hoje eu tinha encerrado Sem esse filme Ah, enfim A gente vai falar de novo Mais umas duas, três vezes Antes do final do vlog Então eu espero Ter um pouco mais de coerência Da próxima vez que a gente falar Eu li uma Eu li o resto do livro Sem fazer updates E Acho que eu posso dizer Para vocês assim Logo de cara Que essa segunda metade Não consertou Que essa primeira metade Não fez por mim Tá Então não foi uma leitura Que me entregou Que eu estava esperando Que ela entregasse Eu me desconectei Em vários momentos Com a leitura Eu Aquele problema de ritmo Que eu falei para vocês Acho que no primeiro Ou segundo take Ele se manteve Até o final Para mim Eu fiquei muito Incomodada Com algumas coisas Na história E até esse fluxo de ritmo Foi uma delas História por si só De Viaje no tempo São histórias difíceis De resolver Todo o arco Que envolve isso No final Eu achei Bem absurdo Porque assim Ai Você precisa gerar Um baque enorme De eletricidade Você precisa Entrar num negócio De energia E aí Precisa tomar um choque Daí a outra menina Vai lá tomar um choque Junto E ela descobre Que ela é parte Da condução Do que está rolando E aí ela não conta O que está rolando A história me perdeu Tá Ela me perdeu No meio do caminho E eu não consegui mais Acreditar necessariamente No que estava acontecendo Ou na mensagem Que a autora Estava querendo passar Do quanto aquele romance Era fofinho Sabe Eu Não Estava me importando Com O resultado Daquela relação E isso é sempre Uma coisa meio ruim Eu estava tipo Tá Vai ser só assim Que vocês vão resolver Esse assunto É É isso Né Eu normalmente Tanto quando eu gosto Ou quando eu não gosto Das coisas Mas especialmente Quando eu não gosto Eu fico pensando Como eu resolveria Ou de que forma Eu acho que eu poderia Resolver A história De uma outra forma Que pra mim Fizesse um pouco mais De sentido E aí eu fiquei pensando Muito sobre O que poderia ser aqui Existia alguma forma Da autora Sei lá Trazer alguma questão Climática Que trabalhar Sei lá Alguma coisa De raio De fazer Estourar energia De não ser necessariamente Algo que Tipo De eles saberem Que havia uma tempestade Pra mim Parecia Entraria muito mais Na vibe Do que eles Tipo Entrarem no local Que eles não podiam Entrar E burlar Todo o sistema Da eletricidade Pra gerar Uma corrente No metrô É Que é um espaço Que normalmente Tem um monte de gente Circulando E Eu não sei Assim Sabe Se tivesse sido Por uma coisa Menos Eu acho que Se de repente Tivesse sido Por um caminho Mais absurdo Que era contar Com uma coisa Climática Que eu acho Que pra mim Poderia ter sido Mais Interessante Do que Esse viés De tipo Ai não A gente vai invadir E aí Eu vou lá Tomar um choque Com ela Eu não sei Pode ser que eu já Tivesse perdido Toda a minha conexão Com a história Nesse ponto E Nada mais Consertaria Essa história Pra mim Pode ser Pode ser É uma possibilidade Mas assim Eu não E assim Eu achei a relação Das duas Ok Mas ao mesmo tempo Eu também Senti falta Como é difícil Eu não sei Eu não sei nem Explicar Por que esse livro Assentou pra mim Bem três estrelinhas Assim Tipo Não fedeu nem cheirou Eu Acho que faltou A Aug Expressar melhor Porque assim O livro fala Se ela precisa De um novo recomeço Sobre como Tinha sido Tumulto A gente tem Esses flashbacks De momentos Dela Do quanto Essa coisa Da mãe dela Procurar esse tio Foi uma questão Que impactou A juventude dela Mas eu não vejo Isso necessariamente Sendo trabalhado De forma ampla Dentro do livro Como eu acho Que deveria Eu acho que é muito Setorizado Principalmente Por exemplo Os amigos dela A hora que ela chega lá Aí demonstra Que ela tem aquela coisa Depois aquela cena Que eu achei bem legal Que foi a cena do café Que ela fala Ai não posso chorar Não posso chorar E aí depois Isso começa a ficar Muito espaço Dentro da história Ó o que é Campainha Ai voltei Pra gente tentar Concluir o raciocínio Que tá difícil Esse livro tá difícil Foi difícil Desde do começo ao fim Até a conclusão Eu acho que De todas as coisas Assim O que mais me pegou Com a história Foi Eu senti muita falta De um melhor desenvolvimento De personalidade Dos personagens O que eu quero dizer Com isso Eu achei Eles muito Deixa eu apresentar Esses conceitos Aqui De quem são Esses personagens No início Mas Eu não vou carregar Isso durante a história Toda A Jane Ela tem A justificativa De que ela não sabe De jeito Quem ela é Então A gente vai trabalhar Que tipo Aqui De né Porque aí Apresenta Um perfil Muito flat É uma coisa Muito Muito rasa Assim Dela Tipo Essa garota Essa garota Que usa Esse tipo De roupa Que tá presa Nesse Nesse vagão Que ouve Esse estilo De música Específico E que É gentil Com as pessoas É isso Mas cadê Os outros traços De personalidade Dessa personagem Sabe E a mesma coisa Com a Ogg A Ogg Ela é um pouco Mais Como eu vou dizer Assim Difundida Mas mesmo assim Coisas que Parecem ser Pilares Dela Como por exemplo Essa relação Com a mãe E o déficit Que isso causou No crescimento dela Pontualmente Usado dentro Da narrativa E não é uma coisa Que parece que Tá constantemente Permeando a história Parece que No envolver Toda vez que Entra no arco Da Jane Ela perde Essa Essa Esse artifício Tá Essa é uma coisa Daí sim Ah e a gente tem um livro Com representatividade Sim A gente tem um livro Com esse twist Da virada do tempo Sim Ah uma outra coisa O negócio Quando Falou sobre O tio da Jane O tio da Ogg E deu Eles descobriram O período Em que A Jane Tava aparecendo Tempo Eu já tinha conectado As duas coisas Assim Porque era muito Difícil Que uma coisa Não tivesse ligado Com a outra Levando em consideração Que a gente Não ia ter tempo De Descobrir o que Ia acontecer O rolê do tio Da Ogg Ou Ela ia descobrir Que ele tava morto E tinha que acabar Esse não podia ser Um arco Que seguiria em frente Dentro da história Entendeu Ou a mãe dela Ia ter que superar Isso E a gente Não tinha a página Pra mãe dela Vir pra dentro da história Pra contar esse arco Ou o arco dele Precisava estar conectado Com o arco da Jane Pra ter algum sentido Né E é às vezes E é esse Esse raciocínio Gente Que eu faço Às vezes Pra E que às vezes Se torna Tão Fácil Até Prever Ou fazer Certas conexões Raramente Os autores Colocam Coisas específicas Dentro da história Se eles não vão Trabalhar Ou trazer uma resolução Ou Pelo menos Conectar com alguma coisa Nesse caso A gente não tinha espaço De tempo Dentro da trama Pelo ritmo Da narrativa Pra explorar Outros fatos Aqui A não ser Esse fato De tipo A Jane Ter algum tipo De conexão Ou ter conhecido Esse tio específico Pra gente saber O desfecho dele Através dela Porque não tinha tempo Pra outra coisa Né Se fosse rolar Uma investigação A esse respeito A Og Não teria abandonado Os arquivos Logo no começo Ela já teria tocado E isso levaria Ela em direção A esse assunto E aí Ou Ah, a mãe dela Ia desistir Então a mãe dela Ia ter que vir Pra história Ou Outra situação Quando essas coisas Não vão acontecendo Vai limitando Os tipos de caminho E desfechos Que certos hábitos Podem ter Então é muito fácil Você entender Antes da história Te dizer Pra qual caminho Ela tá indo Então A gente teve esse arco Eu acho que tem um aspecto Aqui da identificação Da Jane Bayo Que também é bem interessante Então assim Eu acho que a história Ela tem elementos Que são apelativos Ela tem elementos Que podem sim Gerar conexão Com outras pessoas Mas não Comigo não funcionou No ritmo da história Na forma como A autora Trabalhou esses elementos Eu Pra mim Por exemplo Fazendo um comparativo Com Vermelho e Branco Vermelho e Branco Foi uma história Que me Me cativou E me manteve presa Nela Do início ao fim Eu não queria parar De ler Vermelho e Branco Sangue Azul Porque A relação daqueles personagens E a forma como A gente conhecia A família de cada um deles E a forma como Eles se comportavam Naquele cenário Era muito interessante O tempo inteiro E aqui Pra mim Os personagens Mais interessantes Dessa história Foram os colegas De quarto dela Que são as pessoas Que passam menos tempo Aqui com a gente Dentro dessa narrativa Então Eu acho que Esse livro Vai ter elementos Que vão ser mais importantes Pra outros leitores Que não sou eu Tá? E tudo bem Mas Desconectando Desses elementos Os aspectos Mais Como que eu diz Assim Normais De avaliação De envolvimento De ritmo De plot De história mesmo Eles também Não funcionaram Pra mim Então Infelizmente A última parada Não foi Uma leitura Que eu Tipo Super curti fazer Ela foi andando E eu sentia Que ela tava A trancos E barrancos Tá? E Ok Não foi uma leitura Ruim Mas também Não chegou perto De ser uma leitura Que me impacta A ponto de Não foi uma leitura Ruim Mas também Não foi uma leitura Que me impactou Que vai marcar O meu ano Infelizmente Porque eu tinha Grandes expectativas Pra Casey McQuiston Tá? É isto Acho que tem Os momentos De diversão Acho que Se você não se preocupar Muito com Esses aspectos Que eu mencionei Aí Talvez você tenha Uma experiência Mais tranquila Talvez Se você Quer só Aproveitar o romance Das duas Também Mas eu também Não acho que Esse é um romance Super Engajante Assim Eu não sei Elas tem o momento Do beija Uma pensando na outra E depois já vai Pro Estamos transando Em lugares públicos Rapidamente Eu não sei Eu não sei Muito bem Como é que eu me senti Com relação a essa parte Assim Porque eu fiquei lendo E eu ficava pensando Assim Nossa Isso aparece alguém Aí Vai ser bem estranho Mas enfim Não tinha como Elas não Era Era 8 ou 80 Ou a Autora segurava Elas Transarem O livro inteiro Pra gente ver só no final Ou Ela fazia esse rolê Em lugar público Então Ok Mas Pra mim tanto faz No que diz respeito É isso Eu gostei Das Das entradas De capítulo Que tem Tem tipo Brilhetes De pessoas Que falam Sobre a Jane Em anos Diferentes A gente tem Depois as trocas De mensagens Delas Mas enfim Gente Essa é a minha opinião Eu gostaria Eu queria ter gostado Mais Tá Queria ter gostado Mais Mas não foi Dessa vez Ainda vou seguir Lendo outras coisas Dessa autora Quando ela lançar Eu acho que ela traz Propostas interessantes De história Acho que tem sido Um feedback interessante Apesar de A segunda leitura Não ter performado Tão bem pra mim Mas eu acho que ela Pelo menos Se arrisca um pouco Nos plots que ela trabalha E isso já é Um diferencial Pra gente levar em consideração Muitas pessoas Que participaram Da LC Gostaram de A Última Parada Eu vi vários Feedbacks positivos Vigentes Dizendo que o livro Entrou para os favoritos Da vida Então eu sei que é uma questão De Às vezes até de De relação com a história Que eu não Consegui ter aqui Mas que pra outras pessoas Pode ser que aconteça Seja pela conexão De como algo foi criado Seja por Seja pelo relacionamento Das duas Seja pela questão Das amizades Do momento de vida Infelizmente Nenhuma dessas coisas Conecta comigo Nesse momento Então Eu precisava Que a história Trouxesse essa conexão E a história Não trouxe também Então Eu pausei E aí quando a gente Chegou no final Teve aquele rolê Também de tipo Passou três meses Quando pra Jane Foi no piscar De olhos E aí elas Se reconectam E aí tem o final Feliz Então pra mim Todas essas quebras Da leitura A leitura pra você Se o livro Fui super bem Se você teve Os mesmos problemas Que eu tive Ou alguma coisa Semelhante Qual foi sua nota Qual é o seu parecer Final aí Sobre a sua leitura De última parada Eu já vou ter Uma outra prévia Quando rolar a discussão Com a galera Lá do Caminho O que verso E é isso Gente Se você não for aqui No canal Por favor Inscreva-se aqui Que não custa nada Deixa seu joinha Pra ajudar com a divulgação E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau